Mg2, oferecimento Café Cajubá. Vamos tomar um Cajubá? ERN Saúde, uma empresa do sistema Apivida. Boa noite. Mãe e filhos são encontrados mortos em Uberlândia. O ciclista morre atropelado no Jardim Europa. No Centro-Oeste, polícias fazem o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida. Em Divinópolis, a polícia investiga a ação de criminosos em sequestro dos relâmpagos, usando o Pix, e o Banco Central divulga novas regras para o uso da transação. Em Uberaba, tem mudança para o público que vai receber a segunda dose da AstraZeneca. É agora. Está começando Mg2, 7h14 agora, e olha, as polícias rodoviárias estadual e federal de Minas divulgaram hoje o resultado das operações, né, da operação do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Este ano teve redução no número de acidentes, também no número de feridos. Marcela Mesquita chega com a gente aqui no Mg2 para falar sobre esse resultado. Marcelo, vamos falar com você. Muito boa noite.